Zwing do Lega, Zwing do Lega, Zwing do Lega Boa noite, Salvador! Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Eu vi! Zwing do Lega, Zwing do Lega, Zwing do Lega Que faz galera se divertir sem agitar Eu adoro viola, eu não vejo que estudo no calor Mostra o que manda muito amor, mas me manda muito amor Se for a minha gente, vamos todos dançar Faça sempre o que eu digo, não faço o que eu faço pra não se enrolar Se o som é pesado, prepara o seu corpo e vai com a gente queira poder Mas todo mundo vai mexer, mexer agora Todo mundo vai mexer Todo mundo mexer Descer Todo mundo vai mexer Descer Eu disse chão Sim Todo mundo vai mexer Descer Todo mundo vai mexer Descer Descer Esse é Zwing do Lega Quero ouvir? Zwing do Lega Para a galera se divertir Quero ouvir seu botão Descer 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 O som é cantar muito amante Ou cantar muito amante Se for a minha gente, vamos todos dançar Passa sempre o que eu digo, não faço o que eu faço pra não se enrolar Sua vela, trabalha o seu corpo É agora que eu quero ver a casa cair Vamos juntinhos Sai, sai, sai Como no país Eu Sai Eu disse chão Sim Todo mundo até de mar Oxe Olha, mexer, mexer Todo mundo vai mexer Sai Todo mundo vai mexer Oxe Chão Segura Os barulhos em Salvador Os barulhos em Salvador Vamos lá Derempie co incorporated Vamos lá Vamos lá Vamos lá